Renato Roseno é quem nos representa, Renato Roseno tem nosso respeito. Renato Roseno, meu voto é 50, é pessoal, é companheiro, fé e coragem no peito. Jornal Povo de Domingo comprova. A candidatura de Renato Roseno é a única cuja transparência nas contas de campanha supera as exigências da justiça eleitoral. A frente de esquerda socialista é a única que publica todos os doadores de campanha na internet e não aceita a doação de empresas. Enquanto isso, as candidaturas milionárias se recusam a prestar contas com o eleitor e apresentar seus doadores. Quem paga a banda escolhe a música. Você tem o direito de saber quem paga a foto bonita, os grandes comitês, os marqueteiros que vêm de fora. Quando o poder econômico dos donos da cidade injeta milhões de reais nas suas candidaturas, não faz isso por acaso. Faz porque tem interesses na política. Nós, da frente de esquerda, não aceitamos dinheiro de empresa. Somos financiados exclusivamente pelo dinheiro de trabalhadores e trabalhadoras. Por um voto livre e independente, no dia 5, vote 50. Renato Roseno é quem nos representa. Renato Roseno tem nosso respeito. Renato Roseno, meu voto é 50. Pessoal é companheiro.